Você ainda acha que uma caixa é só uma embalagem? Então tá na hora de pensar fora da caixa. Tem aquelas que aguentam temperaturas congelantes. Outras que protegem e conservam toneladas de frutas em longas viagens de navio até o outro lado do mundo. E até aquelas peso pesado, que aguentam mais de uma tonelada sem romper. Isso mesmo! O peso equivalente a uma girafa adulta. Parece impossível, né? Isso não só é possível, como é realidade na Clabin. Existe muita tecnologia para que cada embalagem atenda a necessidade do produto que carrega, seja ele qual for. Mas vamos começar do começo. As embalagens de papel vêm de árvores plantadas exclusivamente para este fim, a partir de um manejo florestal responsável, sustentável e certificado. Cada embalagem é desenvolvida de acordo com a necessidade do cliente. São equipes dedicadas a pesquisar e produzir soluções cada vez mais inovadoras, customizadas e, claro, sustentáveis. Uma caixa não é só uma caixa, não. Hoje uma caixa, para mim, é uma embalagem onde ela, além de transportar o produto do cliente, proteger o produto do cliente, leva uma identidade visual. Existe muita tecnologia por trás dela, onde você consegue barreiras, resistências, fazendo com que proteja o produto final para o cliente. O primeiro passo para fazer a embalagem é determinar a especificação. Depois disso, isso entra em uma onduladeira, onde a gente vai produzir a chapa de papel ondulado. Essa chapa de papel ondulado entra numa impressora, onde a gente vai imprimir, cortar, colar, deixar essa embalagem pronta. Depois será paletizado para colocar no caminhão e enviar para o cliente. Todos os nossos papéis são desenvolvidos com tecnologia para atender qualquer necessidade do cliente. Hoje nós temos papéis de 90 gramas até 400 gramas por metro quadrado. Então a gente pode fazer embalagens com gramaturas mais leves, que servem simplesmente para transportar, ou embalagens com gramaturas mais altas, onde a gente pode ter uma embalagem que aguenta até uma tonelada de compressão. Com isso a gente consegue garantir a segurança do produto e toda a proteção até o cliente final dele. Temos vários cases interessantes de embalagem de papel ondulado. As embalagens de frutas, que ela tem toda uma tecnologia, onde a gente precisa proteger essa fruta para aguentar uma viagem de 30 a 40 dias para outros continentes. Então a gente precisa proteger a embalagem, precisa garantir que a temperatura seja distribuída por todas as embalagens e garanta que essa fruta chegue no consumidor final pronta para ser consumida. Outro exemplo interessante é a embalagem de papel ondulado com braille. A Klabin é a primeira empresa a produzir uma embalagem de papel ondulado com essa escrita. Isso ajuda a promover a inclusão social. Com o crescimento do e-commerce, os clientes nos procuraram para desenvolver uma nova embalagem inovadora, onde a gente consegue criar algumas travas para diminuir a violação dessas embalagens até o cliente final. Além disso, a Klabin conta com uma impressora digital, que em vez de fazer uma impressão simples, a gente consegue fazer uma impressão personalizada, customizada para o nosso cliente, onde ele consiga ter uma identidade visual a mais do produto dele. Então o consumidor final, ao abrir essa caixa, além de ter toda a proteção, ele consegue ter uma experiência e fortalece a marca do nosso cliente junto a esse consumidor final. Só em 2021, mais de 100 novas soluções foram desenvolvidas na Klabin para mercados diferentes. A Klabin já desenvolveu caixa de papelão para transporte de órgãos para transplante. Tradicionalmente, o transporte é feito de um material rígido e não retornável. Com papelão, essa embalagem pode ser reciclada. O produto conta com uma barreira térmica, suportes para prender o gelo e manter o órgão na temperatura adequada. Parece improvável, né? Mas é possível com tecnologia de ponta. Embalagem para transporte de vacina também entra na lista de feitos da Klabin. O desafio era substituir o isolamento térmico do isopor. Para isso, foi desenvolvida uma embalagem com câmaras de ar e espaço entre as camadas de papelão para garantir que a temperatura da vacina chegasse ao destino final em boas condições. A Klabin é uma empresa inovadora. Ela possui centros de tecnologias onde ela antecipa e cria novas tendências para o mercado. As embalagens estão sempre evoluindo. Antigamente, a embalagem de papelão do lado era simplesmente uma embalagem de transporte. Hoje, a gente precisa pensar em todas as suas funcionalidades e projetar uma embalagem que consiga atender toda essa demanda do mercado, que não para de evoluir, não para de crescer. Então, para isso, a Klabin encontra com centros de tecnologias e pesquisas onde ela antecipa e cria novas tendências para poder atender esse consumidor, atender nossos clientes. Quando a gente já recebe uma demanda do cliente, ele pode já nos mandar a especificação dele, mostrando o que ele quer, mas o mais interessante é ele trazer aqui pelo nosso centro de tecnologia de embalagem e vir junto com a gente. A gente pode cocriar, ele traz o produto, a gente vai criar uma embalagem junto, vai testar. Então, a gente vai entender as necessidades dele, desenvolve essa embalagem, ele já testa e já leva direto para a fábrica dele. E isso pode ser feito dentro de um dia. A gente traz aqui, já desenvolve a embalagem e é só ele colocar o pedido para a gente. Depois de toda essa cocriação, depois que a gente já determinou e já escolheu a embalagem ideal para o cliente e toda a negociação comercial acontece, esse pedido entra para dentro da fábrica. Então, desde a cocriação até essa embalagem estar no cliente, pode ser em menos de uma semana, ele já pode estar com essa embalagem pronta para produzir o produto dele, colocar e transportar. É um processo complexo e cheio de inovação e tecnologia, né? E fazemos tudo isso para garantir que nossas embalagens continuem facilitando o seu dia a dia, em todos os momentos, de forma sustentável. Não dá para prever o futuro, mas com a nossa história e toda a nossa tecnologia, eu tenho a certeza que a gente vai conseguir encarar qualquer desafio.